O encontro realizado teve como objetivo trocar informações para consolidar as estratégias de ação do Plano Catarinense de Habitação de Interesse Social. O plano vai definir as metas e as ações no setor habitacional até o ano de 2023, abrangendo todo o território do Estado. A intenção é promover a garantia do direito, a moradia digna e cidades sustentáveis. A elaboração do plano iniciou o ano passado com a realização do diagnóstico da realidade de cada região. E agora está sendo realizada a segunda etapa da ação e que consiste na discussão dos programas necessários para a habitação em âmbito regional. Novos encontros devem ser realizados até a conclusão do plano de habitação. Legenda Adriana Zanotto